Olha aí meu irmão, o brabo tem nome, Kaleri, Kaleri é brabo, Kaleri joga demais Rapaziada, depois que acabar esse jogo, a gente vai ajustar a nova escalação e dar uma olhadinha Clube da fé, tu sabe já quem é, São Paulo, 3 do mundo, tá ligado qual que é Clube da fé, tu sabe já quem é, São Paulo, 3 do mundo, tá ligado qual que é São Paulo, rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de FIFA 23 Modo Carreira, aqui no Tricolor Paulista, meus brothers Se você é novo, se inscreve, mano, cola com nós E a meta hoje é 800 likes, mais dois jogos, mano Tá difícil, mano, como tá difícil esse campeonato brasileiro, cola com nós Bom, meus brothers, São Paulo e América Mineiro, América Mineiro, acho que é o último colocado, não? Vamos ver, eu acho, é, não? Nossa, o Vasco tá em último, velho, América Mineiro tem nove pontos, cara É, tamo em décimo, não tá legal também, velho, não tá legal, não tá legal, né, mano? É, bom, seguinte, né, mano, vamos jogar aí contra o América Mineiro Depois quem que a gente vai jogar? E o Léo Pelé, ah, mais um, hein? E o Léo Pelé se despede do Tricolor Paulista Eu acho que é a hora da reformulação, rapazes, a gente tá vendendo, a gente tá vendendo muitos jogadores, mano A gente tá, ah, tá rodando, né, mano? Acho que as contratações estão chegando Tá ligado? Foi pro Mônaco, desejo total sorte aí pro Léo Pelé, que ele seja feliz aí, mano Tá ligado? Eu acho que ele foi muito importante aí pro São Paulo Mas, mano, é hora de rodar o elenco, rapaziada, é hora de novidades, mano Não adianta, rapaziada, a gente tem que, mano A gente tem que pensar pra frente, né, mano? Então, é o seguinte, rapaziada, pera aí que chegou aí uma proposta, hein? Não estamos no caminho certo Pô, tô vendendo... Rapaziada, tô vendendo um milhão de jogador, velho Ah, vai dormir, diretoria, você tá de sacanagem, né? São Paulo e América Mineiro, ó, é o seguinte Nós estamos pegando o penúltimo colocado, hein? O penúltimo! Certo? O Busa, a gente aceitou a proposta É, vamos colocar o Arboleda e Diego Costa Rafinha tá um pouco cansado, vamos colocar o Igor Vinícius Galopo também não está nas melhores condições Vamos de Edenilson E o John É, deixa o Felipe Alves jogar um pouquinho A gente vai girar o elenco É sempre importante a gente sempre girar o elenco, beleza, pessoal? Esse é o time que vai enfrentar o América Mineiro E, mano, vencer, vencer é mais do que obrigação Mais do que obrigação Olha aí, meu irmão O brabo tem nome, Caleri Mano, o Caleri é bravo, velho Caleri joga demais, mano Rapaziada, depois que acabar esse jogo A gente vai ajustar a nova escalação E dar uma olhadinha com calma A gente vai dar uma olhada com calma aí na... Como fala? Na artilharia, né? Pra ver como que tá a artilharia e tudo mais Mas vamos lá, mano Deixa aquele seu gostei Não esquece, mano Se o seu gostei é muito importante pra fidelizar o bagulho aqui, meu irmão Bola rolando Vamos embora E vem Igor Vinícius Girou a bola Vem trabalhando com a Arboleda Vem a Arboleda Trabalha Igor Vinícius Joga a bola com o Luciano Luciano no Luan A gente vai girando o jogo Tentando achar um espaço Eles vão jogar na defensiva Vem Gabriel Neves Joga no Igor Vinícius Igor Vinícius Jogou no Luan Luan no Gabriel Neves Ah, se tocar tá impedido, irmão Cortou o Igor Vinícius Girou Putz, girei errado Girei errado Essa fui Ah, recupera Vamos, Igor Vinícius Porque é um dos jogadores mais importantes desse time Acho que o objetivo é dar ritmo de jogo Ah, não, mano Ah, não Não, não, não Aí não, aí não Sério mesmo que ele deu o pênalti, velho Mas não foi fora da área Mas só puxei, mano Mano, a gente tá... Mano, é muito difícil o Campeonato Brasileiro aqui, velho Penalidade máxima Golaço Gol do América Mineiro, rapaziada Gol do América Mineiro Pleno Morumbi, velho Esse cara é penúltimo E vem o São Paulo Joga no Patrick Patrick, dominou Trabalha Vai, trabalha, Wellington Vamos, Luan Girou a bola, Gabriel Neves Bola, Luciano Vamos, Luciano Girou, de novo Trabalha a bola, Igor Vinícius Igor Vinícius Caio Matheus Girou a bola Vamos, meu filho Puta merda A gente não tá conseguindo jogar, rapaziada Não tá conseguindo jogar Vem a bolida Ai, caramba, mano 1x0 na América Mineira, hein Vamos, Igor Vinícius Recuperou o Gabriel Neves Vai, vai, vai Joga o Luciano Jogou o Luciano Caleri Bola, Luciano Vamos, mano Recuperou o Arboleda Arboleda Jogou de novo Gabriel Neves No Caio Vamos, Caio Jogou de novo Ai, mano Não é possível, rapaziada Não é possível que eu perdi Luan recuperou Recuperou o Arboleda Mano, o jogo não para, rapaziada O jogo não para 1x2 Gabriel Neves Trabalha Tem que se empatar pelo menos, velho Vamos, Arboleda Gira o jogo no Igor Vinícius Igor Vinícius Tá, não Tá, não Jogou Igor Vinícius Olha a bola aqui No Caleri Sobrou o Luciano Vamos Pega a bola Pega a bola e vamos para cima Vamos para cima, velho Vamos, caramba Bela jogada Bela jogada Jogou para trás Caleri pisou no Luciano Luciano Vamos Vamos, caramba Vamos, Luciano Belo chute Luciano Luciano Vamos, vamos Vamos lá, parça E vem Caleri Na velocidade Caleri Nos primeiros lances Caleri Para fora Vamos lá, brothers Vamos lá Vamos lá, brothers Vai, 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 vai Vamos Girou de novo Vamos, fio Tira Tira o Wellington Recuperou Caleri de novo Caleri Se mexe Luciano Puta merda Ai, caramba Olha o Benítez Lembra do Benítez, rapaziada? Jogar no São Paulo Ele joga bem até Mas não marca, né, velho Vira o Vinícius Trabalhando Joga a bola E vem o América Mineira Com velocidade Bola saiu Não saiu? Não saiu Tirou Boa O Wellington Lançou no Patrick Vamos lá de novo, irmão Vamos, Caleri Puta, na hora que eu ia tocar Eu esqueci Que que tá merda Olou, não Parou Aí é falta Ah, louco, falta Tá maluco Vamos, Denilson Vamos entrar, Denilson Ah, moleque Vamos lá E falta, perigosa Deixa eu ver se eu pegar um canhoto Não vai dar Vamos lá, irmão Luciano na bola Valeu, valeu, valeu E vem o Wellington Jogou no Patrick Patrick, cortou Dá o tal Ah, caramba E vem o América Putz grila Ah, calmou Diego Costa, irmão Diego Costa, calmou Tocou na tranquilidade Igor Vinícius Vamos lá, de novo Jogou no dois No dois Rápido Ah, você tá de sacanagem, parça Vamos, Igor Vinícius Trabalhou Arboleda Arboleda Trabalhou com calma Ainda, Denilson Vamos, Luan Vamos, Luan Trabalha Não, mano Apertei X Bora, Arboleda O Brinitz Putz merda, velho Ai, caramba, mano Não Putz, tá tomando gol do América Ah, mano, é crise, é crise, velho Não é possível, velho Não é possível Não é possível a gente tomar gol do América Mineiro Estamos na crise, velho Não é possível, velho Último lance, rapaziada Praticamente Aí, últimos lances Perdendo pro América Mineiro, velho Acredite se quiser, mano Perdendo pro América Mineiro Vamos, Luan Joga no dois Rápido Nestor Jogou No Caleri Vamos, Caleri Vamos, Caleri Lançou no Rodrigo Nestor Calma, Rodrigo Nestor Girou no Wellington Cortou o Wellington Jogou a bola no Luciano Luciano Putz merda, mano É crise, mano É crise É, mano Felizmente perdemos, rapaziada Perdemos em casa Pro penúltimo colocado Não acredito, mano A gente vai ter que buscar essa vaga Em algum título, mano Putz, tá igualzinho a vida real Tá igualzinho a vida real Vamos mexer nessa escalação, mano Ai, mano Que vexame Caramba, mano Não acredito, velho Tá bom, meus brothers Nah, o Elbustos também vendido Putz, mano Eu vou mexer agora na escalação Agora, agora, agora Para tudo que tá fazendo Eu vou mexer na escalação, mano Ai, mano Não tô acreditando, velho O que tá acontecendo, velho Ai, mano Mano, esse negócio tá mais difícil Do que eu imaginei, velho Sério Putz, puta merda, velho Que negócio difícil, cara Tá igual na vida real, mano Tá ligado? Tá muito difícil, mano Renascentive aqui, velho É, difícil Eu gosto de dificuldade Ultimate Ultimate realmente Fica mais difícil, né É, quem mais chegou aqui? Oferta de transferência pro Igor Vinicius e Nestor? Acho que não Deixa os dois aí Se a gente perder esses dois jogadores também A gente vai ficar lascado aqui Praticamente, né, mano Mano, eu não tô acreditando, rapaziada Sem maldade, mano Nada dá certo, velho Impressionante Ó, vamos pegar o Inter Aí vai começar as oitavas da Sul-Americana Contra um Atlético Paranaense Mano Nossa, velho Dá agonia, né, velho Não consegui acertar o time Coloca nos comentários sempre, rapaziada Coloca o que você acha Que pode mudar aí no São Paulo, brothers Cara, a gente vai ter que mudar Essa estratégia aqui, mano Não tá funcionando Não tá funcionando, mano Tá ligado? É, bom Vamos lá Deixa eu ver Eu acho que a gente tá tomando muito gol besta, cara De verdade A gente tá tomando muito gol besta, mano Três zagueiros Eu não vejo que a saída é três zagueiros Tá ligado? Eu não acho que a saída do São Paulo Tá em três zagueiros, mano Tá em dois zagueiros, mano Eu vou colocar um 4-3-3 defensivo Eu vou jogar diferente Com o Luciano fazendo essa função De meio atacante, né É, o Caleri Vindo aqui A gente vai colocar Jogar com o cara que joga na ponta, né O Patrick ele joga nessa função Certo? É Patrick caindo Caiu o Matheus aqui Acho que vai dar bom Põe a Arboleda, vai No Ferraresi O Ferraresi vai ficar à disposição Mano, caramba Não é possível, velho Sem maldade Não é possível Põe o John aí, mano Não é possível, cara Sem maldade Não é normal um negócio desse É, pessoal A gente tem que, mano Achar estratégias, né Vamos mudar Essa vai ser a nova escalação Do São Paulo Vamos salvar Não é possível, velho Sem maldade Não é possível isso, velho Vamos enfrentar o Internacional De Porto Alegre Caramba, a gente perdeu Pro penúltimo, mano Meus brothers São Paulo Internacional Uma crise Cara Jogar no Ultimate Nessa nova atualização Mano, eu gosto Se eu disser pra vocês Eu tô perdendo jogos Perdendo pro penúltimo Mas, mano A realidade é essa, mano É jogos difíceis, cara O Campeonato Brasileiro É jogos difíceis, irmão E aqui a gente posta derrota Posso perder pro pior time do FIFA Eu vou postar Não é legal, lógico Vamos lá, mano Não é da hora, né As crianças entrando com os jogadores, né, mano Vamos lá, vamos ganhar do Inter, mano A gente virou os caras Vamos ver essa nova escalação Vamos ver o que acontece Bola rolando Olha os primeiros lances Tivemos uma derrota aí, mano A gente tem que aprender com as derrotas, mano A gente tem que aprender, mano Aprender com as derrotas As bradas perdemos É, faz parte Mas a gente não pode Colocar isso como Uma coisa normal Não é uma coisa normal, né, mano Jogou no Rafinha Rafinha cortou a bola pra dentro Trabalhando Jogou a bola no Luan Luan vem trabalhando no Rafinha Se mexe Jogou de novo Caleria Tá impedido Vamos lá, sai, sai, time Vamos lá, mano A gente eliminou o Inter, né, mano Em casa, né A gente veio Vamos Recuperou Vamos, Caleri Vamos, Caleri Vamos, Caleri Vamos lá, mano Vamos pra cima desses caras aí, velho O cara me derrubou aí Foi falta, né Vamos, Wellington Vamos, Wellington Jogou Rafinha na bola Girou Nossa, que drible do Caleri Ia ser lindo o Liverpool, hein Ia ser lindo o Liverpool Merino Trabalhando Vamos lá, rapaziada Vem o Internacional O Inter é um time muito forte, rapaziada Muito forte Jogou a bola pra trás Trabalhou Vem Luciano Com calma Trabalhou no Gabriel Neves Vamos lá, vamos lá Gabriel Neves Trabalha Jogou a bola no Luciano Tira o jogo Luciano A gente precisa vencer, né Mas não vai ficar feio pra nós, né Jogou no dois Joga, Rafinha Deu certo Deu certo Deu certo Joga a bola Primeiro palo E nada mais Joga o Gabriel Neves Ganha, joga a bola pra trás Bola ainda com o São Paulo Vem o São Paulo Patrick dominou Luciano Putz, esgrila, hein Nossa, que defesa do John, mano Que defesa do John, mano Bela defesa do John Brothers Cara, não tá fácil não, mano Essa fase aqui Nossa, que pelo amor de Deus, mano Perdeu pro penúltimo Vamos tentar melhorar, mano Tentar, né Recuperar Luciano recuperou Vamos, meu filho Vamos, Caleri Caleri Jogou Vamos, Caleri Caleri Deu certo o passe Caleri Vamos Oh 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 Toca no Caleri Que é gol Vamos Vamos lá, rapaziada Bela jogada Caleri Colocou na velocidade Ainda não perde De frente Ele não perde, irmão Ele não perde Vamos Ramba Boa, Caleri Vamos tirar essa zica daí Sai Sai Boa, Caleri Vamos, vamos Vamos pra cima Vamos pra cima, mano Já recuperou no primeiro lance São Paulo tá jogando muito bem Esse é o São Paulo que a gente conhece Bola no Caleri Caleri Olha o Caleri, mano É brigador, né Pegou Pegou não, hein Girou de novo Olha o Rafinha Ah, não Não era pra dar o quadrado aqui, velho E vem a Arboleda Vamos, Rafinha Vamos, Rafinha Tá renovado você, viu, filho Meu senhor Tá impedido Tá impedido o juiz Calma Tá impedido o juiz Arboleda não recuperou Vem o Internacional É um time difícil, irmão Diego Costa Boa E vem o São Paulo O Patrick lançou Gabriel Neves Vamos lá, irmão Recuperou o Diego Costa Eles tão tentando um passe longo, né, velho Eles tão tentando um passe longo Não vai funcionar esse passe longo, né, mano Trabalho Nossa, Arboleda do céu Deu certo Vai embora Gira a bola lá pra ponta Bola no Caio Perdemos um jogo ridículo Não podemos perder mais pontos Bola no Rafinha Rafinha Vamos, Rafinha Corta a bola pra dentro Pisou Caio Na batida Aí lasca nóis Meu Deus do céu Diego Costa Nossa Ficou no mano a mano agora Com a Arboleda Boa, Arboleda Boa, Arboleda Trabalha Boa O Patrick na velocidade Vamos, Patrick Toma a frente dele Toma a frente dele Caramba Que jogo difícil, velho O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né, mano Arboleda Dominou Ah, meu Deus Nossa Senhora E vem o Inter Vem o Inter Na Arboleda Ai, meu Senhor Jesus E vem Rafinha Jogou de novo Cortou a bola pra trás Não 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 Boa, John Pela defesa do John, velho Foi Amarelo lá atrás, né Vamos trocar o time aí, mano Vamos garantir essa vitória Pelo amor de Deus O Inter já tá começando A colocar uma ofensividade Vamos colocar o Edenilson Só aqui na ponta, né, o Igor Vinicius No lugar do Rafinha, né Os caras tá cansados Vamos lá, mano Vamos lá, mano A vitória é muito importante A gente perdeu Mano, a gente perdeu três pontos A verdade é essa, rapaz A gente perdeu três pontos, mano Vamos lá Duas trocas Vamos tentar garantir essa vitória, rapaz Vamos, vamos Tira daí, o Igor Vinicius Afasta a zaga Vamos Vamos, Caleri Recuperou Boa Passa, Patrick Passa, Patrick Lançou Oh, meu Deus Vamos lá, vamos lá, rapaz Vamos lá, vamos lá 1x0 Vamos lá Uma vitória muito importante Aqui no Brasileiro Pelo amor de Deus Diego Costa Vamos garantir essa vitória, irmãos Edenilson Edenilson Trabalha Jogou de novo Edenilson E lança ali Igor Vinicius Vamos, Igor Vinicius Jogou Oh, São Paulo Vence o Internacional Meus brothers Mano, que vitória importante Pro São Paulo, velho Pra gente conseguir A dignidade de volta E ganhar 3 pontos Vamos ver Qual a posição Que a gente ficou Nossa Que jogo difícil É normal Campeonato Brasileiro É isso, parça É decisões É jogos difíceis A gente tem que se acostumar Com isso, né Vamos lá Vamos ver a classificação Bom, meus brothers Vamos ficando Na nona colocação Pelo menos subimos De tabela Ficamos com 30 pontos Não vamos choramingar Lente derramado Já foi Aí, ó Cara, é difícil É difícil O Santos está muito bem O Santos começou a arrancar A gente vai enfrentar O Santos Que é o líder do campeonato Mas antes também Tem a Sul-Americana Até a próxima, rapaziada Deixa aquele seu gostei Beleza Demos de chames Mas ganhamos depois Tamo em nono Tamo junto, irmãos Tchau, tchau